A frente fria já se afasta do litoral paulista, mas ainda deixa nebulosidade aqui para nós, mas não há previsão de chuva, é mais nebulosidade mesmo. Máxima prevista para hoje na casa dos 26 graus, mínimo registrado hoje no Campos da Bela Vista foi de 12 graus, cara. A mínima hoje caiu um pouquinho, né, Bonico? Caiu um pouco e a tendência para o final de semana fica um pouco mais baixa na casa dos 10 graus, mas a partir do começo da semana que vem elas voltam a subir novamente, Carla. Ontem nós tivemos uma garoa, né, rápida, isso ajudou em relação à umidade relativa do ar? Ajudou sim, a tarde ficou na casa dos 50%, agora de manhã está 92% e a tendência que esses dias com essa nebulosidade, né, que tem vento vindo do oceano trazendo mais umidade, mantém a qualidade e aquela chuvinha que deu limpou um pouco, aquela poeira estava em suspensão, né, Carla?